Fala meu povo! Fala meu povo! Fala meu povo! E você vai ser perfeito sem defeitos dentro do universo do Cochinha Nerd, maravilhoso e maravilhosa, sempre, maravilhosa também, pode ser. Fala meu povo! 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 10! Fala meu povo! 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 Não, mas ó Então o link da nossa review de The Boys Primeira temporada aqui na descrição Boa Segunda série que vamos falar, Panda Mendes Estamos falando de American Gods Essa série que é perfeita Sem defeitos em todos os níveis Ela é baseada No livro de Neil Gaiman Ah, lembrando que The Boys é inspirada numa HQ real Você já falou isso Não sabia se eu tinha falado, estou lembrando por motivos de reforço Meio que foi a primeira coisa que você falou Tá bom, mas eu já esqueci Porque eu vou falando e vou deletando do cast Aqui a gente tem American Gods A gente tem American Gods Que é uma série baseada no livro de Neil Gaiman De mesmo nome, mas não de perfeita adaptação Algumas coisas diferentes aconteceram na série A primeira temporada foi controversa Temos vídeos aqui no canal Então links aqui na descrição A primeira temporada foi controversa Demorou a confirmar a segunda Teve troca de showrunner Teve briga do rolê do Neil Gaiman Com a galera que tava produzindo É, o elenco também Deu treta Ah, gente, muita confusão Aquele negócio de série Hollywood e tudo mais É Aí, segunda temporada Veio ao ar Shadow Moon veio no Brasil Olha isso As pessoas ficaram Uh, eu amo As pessoas As pessoas Eu, ele é cheiroso Aí Toda vez isso Ele é muito cheiroso Eu não aguento mais Eu não aguento mais ouvir você falar Que esse cara é cheiroso Você tinha prometido Eu tinha prometido o quê? Que ele não ia me pegar Eu prometo que ele não vai me pegar Ups, eu prometi Mas ele não Pegou não Tá tudo bem Uh, tá tudo bem Que acredita nisso? Comenta aí Enfim Shadow Moon veio no Brasil Divulgou sua segunda temporada Falou que tinham cenas calientes Com o Laura Moon Inclusive não temos vídeos ainda Da segunda temporada no nosso canal Mas teremos em breve Se acalme Vai dar tudo certo E aí no segundo momento ali Da segunda temporada E tudo mais A Amazon falou Terceira temporada Começou a gravar em setembro Nossa Tá aí Virando a esquina a gravação A galera já tá Se reunindo já pra ler o roteiro Exato Já deu tudo certo Gente Vai ter terceira temporada Shadow Moon Disse que Que é a Rick Nas horas vagas Disse que A terceira temporada Vai ser melhor Do que a segunda Olha Que a segunda Foi meio que reajuste ali De showrunner E tudo mais Mas é uma série Belíssima Construída de forma Artística Vale a pena assistir Não vale Pandamente Vale sim Sigueira Vale muito Fora esse cara Cheiroso Que fica te passando A mão Ele não me passou A mão Eu passei a mão Aquela né Mentira Ninguém passou a mão E ninguém Foi extremamente Profissional Nosso contato Próximo Estamos falando De uma Que é uma série Muito legal Então Essa série Cara Olha quem tá nessa série Eu tenho que falar o que Pra você Eu tenho que falar Ah vai assistir Porque Gente É a história Da humanidade Com o prisma Religioso De Neil Gaiman E zodiacal Neil Gaiman de novo De novo Cara O menino aqui Menino David Tennant Nosso querido E eterno Doctor Who Agora já não é mais Agora ele já é mais Ela é mais o Cramulhão Do que o Essa série Ela Inclusive Ela gerou Borburinhos Na comunidade Religiosa mundial Que as pessoas falaram Queimem nas fogueiras E o mundo do entretenimento Falou Sorry 2019 E pra quem é de signos A série começa falando Signo da terra Ai gente A terra Descubra lá É Na hora que ela Quando ela fala Signo da terra Tu fala Ah entendi Faz todo sentido Essa terra nossa De cada dia Hein Vai lá assistir Good Woman É uma série incrível Que faz crítica religiosa E social Mas ao mesmo tempo É de uma inteligência É Humor britânico Né amores Perfeito Amo Quer falar alguma coisa? É divertido Do início ao fim Não tem um episódio Que não seja divertido É incrível E ela tem a mesma Contação de história De American Gods Tem uma historinha Sempre no começo É e tem uma pegada Também Guia Do Mochilheiro das Galáxias Ai sim Douglas Adams Total O link também Do nosso review De Good Woman Tá aqui na descrição Amo falar o nome Dessa série Próximo Estamos falando de Maravilhoso Pinsão A nossa série Incrível Perfeita Sem defeitos De M. Sherman Paladino E Daniel Paladino Criadores de Gilmore Girls Se você é uma das pessoas Que chegou aqui no canal Continua, continua Que chegou aqui no canal Através da Choradeira Da Cris Que a Netflix fez Você vai adorar Essa série Cara É uma série de comédia Inteligentíssima De uma mulher Feminina Da década de 30 Que fala Caguei pro mundo Eu vou fazer o que eu quiser Da vida Eu deveria estar em 2019 Eu deveria estar em 2035 Mas estou aqui na década de 30 Falei isso em todos os meus vídeos De Marvelous Miss Maisel Que estarão aqui na descrição Óbvio E repito Ela é a Lorelai Da década de 30 E Para a galera que é curiosa E curte já Marvelous Miss Maisel Vou entubar aqui Uma notícia Que me deixou muito felizona A Laurie Graham Que é a Lorelai Não existe Laurie Graham Ligou pra Amy Sherman Paladino E falou Amy Mori Quero muito participar De Marvelous Miss Maisel Sério? O que você não me pede Sorrindo Que eu faço chorando? Ela falou exatamente isso E aí Dona Lorelai Provavelmente aparecerá Com uma participação Obviamente Na Não Dona Lorelai Dona Lauren Na terceira temporada De Marvelous Miss Maisel É Lorelai Que a gente já combinou Que não existe Lauren Eu amo Imagina Lorelai Do lado da Miss Maisel E do Shazam Cara O Shazam O Zachary Levi Shazam A gente já combinou Que não existe o Zachary Levi E quem está nessa série também É a harpista mal-humorada De Gilmore Girls É Porque a Amy Sherman Paladino Por onde vai Leva esta mulher Exato Enfim É uma série incrível De um humor incrível Tem vídeos lá no canal Se você ainda não assistiu Nem a série Nem nossos vídeos Pelo amor de Deus Corre lá Ai vamos Me faz esse favor Vai Pelo amor Assiste Marvelous Miss Maisel É incrível Próximo Estamos falando de Electric True Dreams Que que é isso? Electric True Dreams Electric Dreams Que é Essa daqui é a Suke Tá vendo aqui? É a Suke Pra sempre É pra sempre Suke de True Blood Enfim É uma história Que antecede Todas as histórias De Black Mirror Exato Então galera Que fica falando Uá Mas o imitor É Tiflis Não Não Já existia Black Mirror Bebeu dessa água Sim O cara lá Menino Charlie Broker Ele leu o livro De Electric True Dreams Antes de fazer Black Mirror E ele se inspirou E ele falou Opa Vou fazer isso Só que Black Mirror E aí fez Aí Electric True Dreams Virou Black Mirror É Então Electric True Dreams São histórias independentes Igual Black Mirror Todas sobre distopia E sobre a treta Que é A gente A tecnologia E a humanidade Como usa tecnologia Pro mal da humanidade Não temos maturidade Para a tecnologia Exato Temos vídeo no canal Panamandios Sobre Electric True Dreams Sim Link na descrição Quem é fã de Black Mirror Vai amar Electric True Dreams Aham Quem gosta de tecnologia Vai ficar impactado Com Electric True Dreams Uhul Quem gosta de histórias independentes Como é que fala? Como é que fala? O mesmo negócio Que eu esqueci? Ahn Ahn Meu Deus Eu esqueci o termo Que fala das histórias independentes É igual a American Crime Story É Trinta pessoas já falaram Aqui na descrição Aqui nos comentários E aí essas trinta pessoas Não leram os comentários Dos vinte e nove anteriores Mas tá tudo bem Eu vou dar coraçãozinho Em todas as trinta Que escreverem o nome da palavra Que eu esqueci aqui Na descrição Nos comentários Próxima série Próxima série Estamos falando de Mr. Robot É a série Que deixa você Que faz você tampar A câmera Em seu computador Todas as minhas câmeras São tampadas Por causa dessa série Sim Essa série Todos os meus áudios Eu boto Fita no celular Pra não ouvir o que eu falo Sabe por quê? Que é bizarro Você tá falando aqui No celular Nossa Estou doido Para viajar Para Nicarágua Cadê? Estou doido Para viajar Para Nicarágua 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 Aí amanhã Vai ter um monte De publicidade Voos para Nicarágua Apenas 299 Aparece 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 Não te ouvindo O tempo todo Teve uma pessoa Que comentou Num dos nossos vídeos Acho que foi no de The Boys Mesmo Que a gente tava rolando Da Amazon A pessoa comentou Que Mr. Robot Fez ela pintar a câmera Do computador Com esmalte preto Mas aí depois Ela precisou usar Para uma entrevista De emprego E tava com esmalte preto Aí ela passou Acetona Aí manchou Mr. Robot Destruindo computadores Desde sempre É pra isso mesmo Mas ele é com Rami Malek Esse homem perfeito Sem defeitos Que não existe Mas Rami Malek É Fred Mercury Fred Mercury Isso E é uma história De hacker Só que contada A partir do ponto de vista De um hacker diferentão Olha E tem toda uma sociedade Revoltosa No meio da Dentro dele No meio dele Que é a F-SoCite É E é muito Muito legal Tem uma pegada Meio Black Mirror Meio V de Vingança Meio uma casa de papel Para Sabe Pega tudo isso Pega aquela casa De The Way também Que a Zendaya Fica lá no computador Junta tudo isso Faz uma vitamina Mr. Robot É isso É maravilhosa Essa série Pelo amor de Deus A primeira temporada É perfeita Sem defeitos A segunda já é um pouquinho Chata Já é uma barrigada Depois a melhorada A terceira Fica assim tipo Tá melhorando Eu acho Aí melhora em tudo Enfim Vai lá assistir Mr. Robot Que eu tenho certeza Que você vai sair de lá Falando Cris Panda Valeu Não acredito que vocês Me falaram isso só Vai lá assistir Mr. Robot Tem vídeo aqui no canal Vou deixar na descrição também Aí eles fazem vídeos demais Para a gente Você que é aí analista de sistemas Tu entrou pro apoia Tu não entrou pro apoia Mas quem entra pro apoia Você fala assim Pô vem que vocês Podiam fazer um vídeo tal A gente vai lá e faz Ó você que é analista de sistemas Você não analisa demais sistemas Você que é bancário Você não bate notinha demais E faz as coisas demais no banco Você que é médico Você não atende demais Então é nosso trabalho mesmo Produzir vídeos Cá estamos Vamos lá Próxima Estamos falando de Little Women Adoráveis mulheres Ai gente Esse aqui Você embala pra presente Me entrega pras pessoas Tão vontade de te botar num potinho Enfim Little Women É uma série maravilhosa Produzida em apenas 3 episódios É uma minissérie da Amazon Mini, mini São 6 filmes Que tem já inspirados nesse livro Do início do século XIX A história é tão boa Que não para de ser replicada Não para Porque ela merece É Conversar com todas as gerações É Ah você não assiste filme Você só assiste série Toma aqui ó A BBC produziu A Amazon distribuiu E caiu no nosso colo Aí tu sabe aquela série da Netflix The Society Olha ela aqui ó Ó maravilhosa A menina daqui ó E aí tu sabe aquela série Série também Stranger Things Olha a outra aqui ó Maya Hawke Aqui embaixo A Maya Hawke Aqui embaixo A filha da Uma Turma É Então a Maya Hawke Ela interpreta a Jo Que é inspirada na autora do livro Que é a contadora da história E ela é incrível Incrível Isso é pra provar Que quando você tem a sua história de vida Ela pode ser amada e respeitada por décadas Décadas Cara Essa é uma história verdadeira Inspirada na história real da autora do livro Ela já foi adaptada sem zoeira Seis vezes pro cinema Tem diversas peças no mundo inteiro Que foram adaptações desse mesmo livro Essa é a primeira minissérie que acontece E agora em dezembro desse ano Vai sair um filme O sétimo filme Inspirado nessa obra Protagonizada pela Emma Watson É isso Pela Laura Dern Pela Meryl Streep E várias outras atrizes maravilhosas Ou seja Assista a Little Women Três episódiozinhos só na Amazon Prime Video Não tem vídeo ainda no canal Mas teremos muito em breve Eu tô guardando no meu coração Todas as minhas emoções Pra falar dessa história Que é a minha história favorita da vida Mas tem uma Um destaque no stories Que a gente fez lá no nosso Instagram Exatamente Que aí a gente conta Todas as nossas perspectivas de vida Tudo Panda chora Eu não conhecia nada da história E aí eu assisti a série numa maratona E fiquei emocionadíssima Isso é muito legal Porque Panda tinha o preconceito E é um preconceito tranquilo De se dizer que é preconceito Porque é muito social Porque era uma série de mulherzinhas Porque é uma série de mulher Sabe O nome é Little Women E a história é sobre quatro irmãs E elas estão com essas roupinhas aqui Do início do século lá Da guerra civil E aí ele falava Tipo Cara Eu não vou gostar dessa história Sabe É românticasinha demais E tudo Aí eu falava Cara Assista Tu vai curtir Acredita em mim Botei ele pra assistir Arrastado pelo pé E terminou como? Chorando Falando Mudou a minha vida Mudou mesmo Transformado Aceite Little Women no seu coração Mas Cris Amazon Prime Não é feita só de séries Que a gente assistiu e recomendou Não Ai você atrasou hein Atrasou É porque eu tava no meio da frase Eu não assisti Hannah ainda A gente não assistiu Tem coisa que a gente quer assistir É Porque não dá tempo né gente Tem hora que a gente dorme também Aí Hannah É uma série que eu quero muito assistir É Só que acontece um fenômeno A história dessa série Então acontece um fenômeno na nossa vida Que as séries de ação e aventura Geralmente a gente deixa pra depois É né Eu não sei por que isso acontece Porque eu acho que não tem nem ação Ação, aventura e comédia É a gente deixa pra depois A gente vai deixando Agora bota um vírus mortal Opa que a gente já tá com a pipoca assim ó Vírus mortal e viagem no tempo O quê? Nossa Mas o quê? Tu fala assim Tem cinco dimensões e movimentos Um minuto de silêncio A gente já tá lá assistindo também Você não bate com o meu The Way Brasil Vem pra Amazon The Way Amazon aproveita que tu tá vendo esse vídeo Compra The Way Esse vídeo tem apenas essa função Pedi pra Amazon comprar The Way Escreva aqui embaixo Marca Amazon Brasil E fale Amazon compre The Way Nossa Vamos falar de Hannah Sim Cara eu tava vendo Que a história dessa menina é a seguinte Enfim Óbvio que eu vou te falar A história da sinopse Porque eu não assisti ainda Ah Ela é uma menina É na Finlândia Olha Que se bata frio Tá vendo que tá frio aqui na imagem Nossa A mochila dela é de pelo de coelho Então Ela é uma adolescente E aí ela é treinada Rolam umas paradas de uns treinamentos e tudo mais E ela vira uma assassina Nossa E aí ela vai pra uma missão contra a CIA A CIA Aquele rolê da inteligência americana Da Finlândia pra CIA E aí É uma missão Que pode definir a vida dela e tudo mais A galera que assistiu falou que é uma série muito incrível Muito imersiva Gosta muito da dinâmica da história Que é uma aventura bem gostosa de acompanhar Queremos assistir ainda Mas fica lançando o vírus mortal toda semana A gente precisa aprender a se defender Entendeu? Quais são as chances de rolar um vírus mortal no Brasil? 99% Quais são as chances de eu ir pra Finlândia e me tornar uma assassina? Quase nula Então assim Prioridades Não é verdade? Votos brancos e nulos Eu fico aqui me treinando mesmo pro vírus mortal e pros apocalipses do olho Próxima série que a gente não assistiu Estamos falando de Não, a gente assistiu a primeira temporada de The Man in the High Castle Mas tem mais, né? Tem muito mais Acho que são quatro temporadas Essa é uma série que conta a história de E se E se E se Hitler tivesse se dado bem? É O que que aconteceria? Aconteceria isso daí, ó Bandeira nazista por tudo quanto é canto Mundo dividido entre Japão E Alemanha E Alemanha Enfim, é uma série muito legal Historicamente muito conturbada Porque ela agride nossos conceitos históricos E traz verdades sobre a humanidade Que são muito interessantes de se ver, sabe? E a grande discussão dessa série é o seguinte A história do mundo é contada pelos vencedores Sim Essa menina carrega uma fita Que mostra verdades sobre o nazismo Que não foram contadas É Se essa menina está levando histórias Imagina as histórias do vencedor da nossa realidade Que a gente não sabe Ah, era tudo Me veia com churumelas Essa série aqui, ó É a Black Mirror histórica Olha Se você gosta de história E se você gosta de Black Mirror The Man in the High Castle É a sua série Fica a dica pra você Próximo Estamos falando de Carnival Row Isso eu tô animado Mas Cris Cris Essa série Ninguém falou dela ainda direito É porque não lançou Ah Não lançou ainda A gente não assistiu porque não lançou Hoje é que dia, Panda Mendes? Hoje Do planeta Ô, tá lá Dezoito Dia dezoito do oito Dia dezoito Eu não sei o que é isso que eu fiz agora Então Você tentou fazer o Faustão Mas não ficou legal Hoje é dia dezoito Estamos gravando esse vídeo São vinte e uma horas Vinte e uma horas e cinquenta quatro Enfim Quando você estiver assistindo esse vídeo Provavelmente vai ser dia dezenove Sim Vai tá faltando Dez dias pro fim do mês Essa série estreia no dia trinta de outubro Dia trinta de agosto Ai, gente Você tem Essa semana Pra Assinar a Amazon Maratonar umas sériezinhas Até o dia trinta Dá, é E acompanhar com a gente Carnival Row Isso Que é uma série com Orlando Bloom É Cara De La Vini Sim E a sinopse já me atraiu E é por isso que passa tudo Na frente de Hannah Carnival Row É o seguinte Esse cara Orlando Bloom Sim Ele é um serial killer De animais De animais não Animais E onde habitam é Harry Potter Ele é um serial killer De criaturas fantásticas Rolê de fada Duende Unicórnio Tu não mexe com meus unicórnios Orlando Bloom Tu não mexe com meus unicórnios Já virou meu vilão Entendeu? E aí Orlando Bloom Gente É Legolas, tá? Não esquece não Pega Legolas aí na tua cabeça E atualiza pra 2019 Com cabelo preto E barba E cara de serial killer E essa menina aqui É Cara De La Vini Não gosto dela Não Não tá a cara da Hermione Com cabelo curto? Tô dando crédito Pra Cara De La Vini Aqui nesse momento É Ela é uma fada E ela tá com a faca na mão A daga na mão Cês tão vendo? Tô vendo Vai ter treta Vai ter Entre os dois E a gente vai ver uma investigação Por conta desse serial killer E ela é uma fada Com asas que parecem parisienses aí Com uma roupa incrível Mas é uma parada meio vitoriana Sério É uma parada meio penny dreadful Meio animais fantásticos e onde habitam Dois Que é o que tá em Paris Mas enfim Carnival Row Estreia dia 30 de agosto Estamos ansiosos Já na Amazon Prime Video A senhora está de parabéns Muito Além do catálogo aleatório De outros canais Você tá tendo um bom acervo De conteúdos originais E você tem nossa atenção Tem Espero que tenha de todos vocês também Comentem aqui Se vocês já assistiram Essas séries originais Da Amazon Prime Video Qual você gosta mais Qual você recomenda Qual você fala Hum, meio bosta hein Pode comentar tudo aí Que tá tudo bem A gente zero Está sendo aqui Patrocinado Não menino Doutrinado É ficar dizendo só coisas boas Mas está sendo patrocinado Não Tu tá me escondendo isso hein Cris Ela não tá sendo patrocinada por ninguém não Eu tô sendo patrocinada por mim Pela minha garganta Não, não Cris Você tá sendo patrocinada Pelo Apoia-se Este vídeo é um oferecimento de Apoia-se Enfim Comenta aí o que você acha das séries Do Amazon Prime Video Se você acha que vale a pena a assinatura Deste catálogo maravilhoso Comente aqui também Aí você fala Ai Cris e Panda Pfff Nada a ver Demais Ai nada a ver Sabe Sabe que você pensa assim Não sei Se você precisa falar ai Nada a ver Nada a ver Não fala assim das pessoas Eu só fiz isso E as pessoas que concordam com você Falam como? Tudo a ver Ah, entendi Comenta aí então O que você acha Do Amazon Que eu quero saber a sua opinião Um beijo E até a próxima Tchau Caraca, você tá acelerada demais Muito Eu tô aqui nem esquilinho De Deu louco no chapeuzinho Vamos tomar um café agora? Não Oi Oi Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma